Olá galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje estou aqui pra vocês um vídeo é... presente de Natal então galera, tá tudo aqui nessa sacola, tá? é uma sacola comum, tá tudo aqui na sacola e vamos... e vamos pro vídeo! então galera, eu vou começar aqui falando, olha, eu tô de Babyliss é que ontem foi Natal e aí, ó ainda até com Babyliss, né? e é nóis olha a marquinha da praia e é isso aqui eu vou pegar... então galera, a primeira coisa que eu ganhei foi da minha mãe, tá? e foi essa Melissa 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 ela é assim gente, comprei e ela tá nova, tá? comprei a Melissa não foi eu que comprei, foi minha mãe então, um beijo mãe obrigada pelo presente gente, não é original, mas pode... é assim mesmo eu amo não precisa ser original o que importa é ter, né? obrigada mãe deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui agora aqui olha gente, na Marisa eu ganhei da minha madrinha eu ganhei da minha madrinha, gente essa blusa essa blusa aqui super linda super linda e o... e o chinelo lindo, né gente? amei, madrinha o seu presente amei amei um beijo pra minha madrinha serviu, hein? a próxima coisa, gente a próxima coisa foi da minha mãe também tá? minha mãe ela me deu esse shortinho é que não dá pra ver muito bem aí ele é azul, gente ele não é preto que aí eu acho que dá pra ver que tá azul ele é shortinho ele não é é... saia é shortinho eu amei vem uns bolsinhos aqui, sabe? e a mala dele é muito boa eu ganhei esse daqui também é a saia linda aqui tipo assim é um shortinho dentro é um shortinho e eu amei é... cadê? eu ganhei mãe gente, isso aqui é um body tá? ó, um body super lindo um body preto entendeu? obrigada, mãe e aí, minha gente eu ganhei da minha mãe também esse macaco esse macacão aqui ganhei dois, né? o outro eu já tô usando eu já usei na verdade é meu e dela né? é praticamente da minha mãe esse, o outro é meu né? e aí, gente eu vou pegar as outras coisas que não tá aqui então, galera eu fui lá buscar é que eu tinha deixado lá embaixo é... calma aí, gente eu ganhei isso daqui, gente super lindo olha tá aberto aqui mas eu vou fechar gente, eu ganhei esse aqui da minha avó tá? ó, é assim serve pra de enfeite colocar água refri qualquer coisa tipo assim colocar chocolate dá pra você colocar chocolate aqui dentro olha dá pra colocar um monte de coisa bioteria sabe? eu amei muito o seu presente um beijo deixa eu colocar aqui pra não quebrar, né? gente, a próxima coisa foi esse como é que é? esse vestidinho tá? deixa eu pegar aqui pra vocês gente, eu vou colocar uma foto aqui tá? como que ele fica no meu corpo ó, gente ele é assim ó, e ele tem esses estrais sabe? eu acho que é esse nome e ele é brilhoso ó dá pra ver daí que ele é brilhoso e ele ficou lindo em mim não sei se vocês gostaram né? eu gostei muito e gente, esse aqui eu ganhei do meu pai tá? um beijo, pai e agora, gente eu vou falar aqui da minha tia eu ganhei dinheiro tá? e aí eu muito obrigado, tia gostei muito do seu presente dinheiro amo amo coloquei ó, coloquei no meu cofre porque eu tenho que economizar porque, tipo assim, sabe? eu vou gastar tudo vou ganhar o quê? nada, né? então, eu gostei muito do seu presente, tia um beijo tá? tia então, galera só foi isso então, galera se vocês gostaram de um vídeo não se esqueça de curtir se inscrever no canal tá? e é nós nós suave e gente eu falei que ia fazer labia responde eu vou fazer ainda tá? e é nós tá? um beijo e tchau, tchau 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 tchau